Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na rava safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Toda raiva pra joia sempre brota legada Simplesmente ela Completamente viciado na rava dela Não quero mais nada, só sentada Chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurir Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho É pra você novinha Bola Senta dona, senta dona, senta, tô, 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 Seja que senta no colo do Valkyman Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha Olá, eu vou com carinho Ela quer com força ela bota a mão Depois bota a boca ela gosta que nós é vida Luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho Ela quer com força ela bota a mão Depois bota a boca Amanhã é pro quando você rascou Tô sabendo ou mantendo o tudo pra esquecer Joga assim, mulher, joga, 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 joga Aí vai, 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 vai Tipo lá, eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Que ela ama, que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela Tipo lá, eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Que ela ama, que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de pular Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama, que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta de pular Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocão Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto o filim Vai tacando o bucetão, vai tacando o bucetão Vai mal, vai, gente Quando eu vi ele dançando de blocada na cintura Eu viajei no movimento, tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que maluco mora lento Tá ligado, né? Eu tava na minha postura me fazendo de maluco E ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga que já tava embrasada E eu não posso perder até onde Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter E você Bichinha se revela Ela que cai bolando Descendo de pé na bela Tá muito louca O proide tá aí Hoje vai inventar com ela A tropa tá aí Hoje vai inventar com ela Ela flexiona a tjeta Flexiona a tjeta Ela flexiona a tjeta Bota a base Bota, 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 bota a base Bota, bota com agressividade Faz tudo que eu mandar Bota com agressividade Faz tudo que eu mandar Se eu chamar tu vem me empurrar Se eu chamar tu vem me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar, pode, pode me empurrar Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca Desgraçadas na minha imensão Bateu a saudade quando você foi embora A gente acabou, mas ainda amo a tua piroca Trota, trota, desgraçado pra gente fazer amor Prima, trota, tua puta e bater forte no popô Bater forte, bater forte, bater forte no popô Eu tô tipo canibal, comendo da xereca Eu tô tipo canibal, comendo da xereca Poc, 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 poc A perda da peste, poc, 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 poc